Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Santo Inácio. Como a gente fez o vídeo do 6.9, seus segredos escondidos, vamos fazer agora com o 7.5. De 5 segredos que a gente vai separar para vocês aqui desse modelo, todos os nossos produtos. Tem vários detalhes que são dignos de nota, mas a gente separou um top 5 aqui, uma lista para vocês acompanharem. Se vocês gostarem desse vídeo, coloquem aqui embaixo nos comentários que a gente amplia isso para mais detalhes desse modelo mais para frente. Hoje a gente vai começar com 3 segredos desse 7.5 que ficam na área externa. Para começar, essa novidade de 2023, que é o gancho que vai segurar a porta do nosso 7.5, a porta de entrada. Agora, antes desse segredo, ainda tem outros dois, outros que a gente vai compilar em um só, que são essas gavetas da entrada dos degraus. Uma novidade que a gente lançou em 2021 na Expo Motorhome. E vejam, aqui uma sapateira, onde você pode colocar os seus sapatos, calçados em geral, chinelos. E aqui o porta guarda-chuva. Ou seja, quando você descer da sua casa sobre rodas num dia chuvoso, você pode já pegar o guarda-chuva por aqui. E deixar o sapato, que eventualmente vai estar um pouco mais sujo aqui dentro do degrau também. Porque aí você consegue fazer essa saída mais segura aqui. Você já tem o toldo aqui, que vai estar abrigando a chuva. Então, ao mesmo tempo, você tem todo esse respaldo aqui da parte dos degraus, sendo utilizados também como gavetas. E aqui dentro, a gente já deixou guardado esse ganchinho aqui, que nos leva ao segundo segredo desse nosso 7.5. Nós temos aqui o toldo aberto e vejam, a porta vai até aqui, nesse caso do toldo aberto. Ou então, com o toldo fechado, ela vai um pouquinho mais longe. Para você conseguir segurar a porta nesse sistema aqui, ela vai ter dois estágios. Veja, você consegue encaixar aqui, essa parte de baixo e aqui na porta do Motorhome. Para caso você tenha um vento lateral, alguma coisa assim, ele já consiga segurar de primeira aqui. Se você tiver com o toldo fechado e estiver encostando mais a porta, ele tem um segundo estágio aqui. Você vai abrir um pouquinho mais e encaixar também este material aqui que a gente preparou para os nossos modelos. É um detalhe, um detalhe pequeno, mas que faz diferença no dia a dia. E são as questões que a gente ouve muito da família Santo Inácio para poder trazer para vocês essas diferenças. Então aqui, estamos guardando ele de volta na sapateira. E agora, mais um detalhe que eu quero mostrar para vocês dentro do bagageiro do nosso 7.5. Olha só, você tem aqui um espaço amplo. A gente já falou sobre guardar uma moto aqui dentro. Você vai ter espaço para tudo o que você precisa para a sua viagem. Mas nós temos vários ganchos aqui na parte inferior e também nas laterais. Tanto esses aqui da parte de baixo, quanto esses aqui que estão segurando nesse momento os tapaçóis. Como esses outros que ficam nessa parte superior aqui, tanto no fundo da tulha quanto na entrada. Você tem esses ganchos que vão auxiliar você a segurar as coisas dentro do seu bagageiro, principalmente. Como, por exemplo, a gente está fazendo com a escada aqui, que dá acesso lá à cama da cúpula. Esses elásticos aqui, esses sistemas aqui, eles são super úteis para você fixar alguma coisa junto à parede do bagageiro. E eles vão ser úteis também com essa distribuição que a gente tem dentro do bagageiro. Você vai conseguir fazer outros sistemas aí para prender uma bicicleta, por exemplo, ou cadeiras de praia. Também são detalhes interessantes. E agora, os últimos dois segredos escondidos do nosso 7.5 dessa edição. Você que está gostando desse modelo de apresentar esses detalhes, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente traz mais nas próximas semanas. A gente vai lá para dentro para mostrar mais dois detalhes para vocês. Muito bem, gente. Já estamos aqui na parte interna do nosso 7.5, planta M20 com adnet modular, que a gente sempre mostra para vocês também configurações possíveis aqui dentro desse modelo. Mais de nove configurações para você utilizar o sofá da sala ou então mesa de jantar. Você pode utilizar como mesa de centro, mesa de trabalho. Esses são todos os detalhes que você encontra aqui na descrição completa do nosso modelo. Mas aqui tem um detalhe que também eu quero chamar a atenção para vocês. A gente mostrou lá no bagageiro a nossa escada de acesso para a cama da cúpula. Então você vai puxar essa parte aqui e completar com a almofada lá. E na hora de subir você vai encaixar a escada por aqui. E aí você vai ter aqui nessa lateral esse suporte também para a hora da subida. Então você vai estar acessando a cama aqui da cúpula, né, através da escada. E ainda assim você tem esses dois apoios, veja, dois apoios aqui laterais para a hora de você acessar essa cama da cúpula. Então é um detalhe a mais que vai ser útil também dentro dessa configuração. Lembrando também que essa cama da cúpula, ela vai ter, você veja aqui, tem a saída da ventilação por aqui. E também vai passar para dentro ali esse exaustor. Você vai ter essa possibilidade também de ventilação interna dentro da cúpula. Além disso, você tem também as cortinas laterais aqui, ó, para você fechar completamente essa área da cúpula. Então você consegue puxar daqui até aqui e fixar ela pela parte de dentro através desses ganchos aqui, ó. Consegue fixar por aqui e também na parte de cima você vai fazer aqui essa configuração para ficar com ela totalmente fechada e isolada. Você tem a sua privacidade também nesta parte superior da nossa cúpula. Agora vamos aqui para a parte interna do nosso dormitório para mostrar para vocês o último detalhe que a gente separou aqui para todos vocês que nos acompanham. Muita gente que já viu os nossos vídeos, já viu este controle aqui, ó, que fica nessa parte aqui ao lado da TV, próximo do armário e tudo mais. E muita gente se pergunta do que se trata, né, esse sistema. Esse aqui é o sistema da antena de TV aberta. Então você fazendo esse giro aqui, ó, você vai encontrar a melhor posição para a sua antena de TV aberta receber o sinal. Eventualmente se ela estiver voltada para um lado que tenha algum obstáculo, alguma coisa do gênero, você vai ter mais dificuldade. Então você tem a oportunidade aqui de girar essa antena de TV aberta, que ela vai girar lá na parte de cima do motorhome e com isso você vai conseguir localizar a melhor forma de acessar a sua televisão e ter os canais abertos aí à disposição. Esses foram os cinco segredos escondidos que nós apresentamos aqui do nosso 7.5, mas tem muito mais. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente produz nas próximas semanas. E para você que nos acompanha sempre aqui pelo canal da Santo Inácio, fica o convite para conhecer o nosso showroom, nossa fábrica, ver o 7.5, 6.9, 7.3, todos os modelos da nossa linha de produtos, para você poder escolher e conversar com a nossa equipe a respeito de qual casa sobre rodas vai ser aquela que melhor vai realizar os seus sonhos, tá certo? Faça como mais de 900 famílias Brasil afora e viva a vida sobre rodas num motorhome Santo Inácio. Entre em contato com o nosso WhatsApp, que ficou rodando durante todo o vídeo aqui, 549-9688-5077 e a gente espera o seu contato e a sua visita, tá certo? Um abraço para vocês, até a próxima, valeu! E até a próxima, valeu!